Música 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 E você ao desejar Nós vamos Para mais Para mais Até logo 7 eu E 7 fl O mundo O mundo O mundo O mundo Semais E A O mundo É A misão, a lágrima, o dano do gul Pantando, silvim, e na terra, o dano do gul A miscunha, o dano do gul A minha mão lá, a minha filha, a minha filha E na minha filha, a minha filha, a minha filha E na terra E na terra E na terra A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL